Giro 925 Giro 925 Para impulsionar e revigorar a música Girl From Rio, Anitta convidou DaBaby para uma nova versão da música, símbolo de sua carreira internacional. O rapper norte-americano é conhecido pelo mercado, foi seis vezes indicado ao Grammy e já esteve em músicas de outros artistas importantes, como Dua Lipa, Megan T. Stallion e Post Malone. Giro 925